Senhor, não há necessidade. Obrigado, secretário. Será concedido espaço de 15 minutos para a defesa da vereadora Marisol Santos ou seu procurador. Não havendo... Durante o processo de votação, caberá a vereadora ou o vereador que desejar até 2 minutos para declarar seu voto. É como se fosse para impedir a palavra. Já vou. Em votação, a admissibilidade da denúncia contida no documento externo número 197-2024. Peço a palavra para declarar voto, presidente. Para declarar o voto, vereador Lucas Carenato, 2 minutos. Obrigado, presidente Bressan. Então, mais uma vez nós estamos aqui tratando de um tema que faz parte do legislativo. A nossa Constituição, a lei orgânica, ela estabelece quais são as funções do legislador. E ela é, obviamente, legislar, fiscalizar e julgar os pares quando provocados. E isso é importante, porque ora nós julgamos vereadora Gladys, e ora nós somos julgados. E o crivo de julgar e de ser julgado numa casa política, ele precisa ser a legalidade. E não o meu bem querer, e não o meu bem querer, e não o fígado, e não outras intenções. Essa casa já passou vários momentos. Eu já tive na função de julgado aqui. E em que fui vilipendiado por alguns, inclusive. Mas a grandeza de homens ou de mulheres na política, ela não está em fazer política com o fígado. Ela está em fazer a política com a racionalidade e com aquilo que a gente julga que é certo. Eu entendo que esses momentos na política, eles fazem bem. Porque eles colocam as pessoas numa situação de humildade, ou deveriam. Deveriam colocar as pessoas numa situação de humildade, que isso sirva de lição. Do ponto de vista do que nós estamos discutindo. Porque todo mundo está na baila, e é importante todo mundo ter cuidado. Todo mundo ter cuidado, um processo pré-eleitoral. Porque quem não está na chuva pode entrar, logo aí adiante. Se isso aqui não tem mérito, tem outras coisas que podem ter. Porque, no momento oportuno, eu voto não presidente Bressan, mas destaco que essa é a função. E que sirva de lição para todo mundo que coloque a sandalinha da humildade. Porque aqui, na democracia e no parlamento, independente da cadeira ou do espaço, todos somos parlamentares. Obrigado. Obrigado, vereador Lucas.